Tudo pronto? Apostas em mãos, bolas posicionadas, vamos começar? Valendo! Globo carregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Boa sorte pra você, você ganha a partir de 3 acertos no Super 7. Vamos aguardar. Muito bem. Bola azul, número 5. Nossa garota da sorte mostrando aí no detalhe, você conferindo. Bola no suporte. O globo será identificado agora para o sorteio do número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Já acompanhamos o sorteio da quina, agora você conferindo o Super 7. Bola marrom, número 4. Tudo pronto? Passaremos então ao sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7 com sorteios às segundas, quartas e sextas. Bola marrom, número 4. Aí está. Bola no suporte. Vamos identificar o globo agora para o sorteio do número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ainda tem chances, boa sorte! Na sequência tem lotomania, tem lotofácil, fique atento à nossa transmissão. Bola amarela, número 2. Muito bem. Agora passaremos ao sorteio do número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do Super 7. Tainara, nossa garota da sorte, vai mostrar. Bola vermelha, número 1. Vamos lá. Bola no suporte. O globo sendo identificado para o sorteio do número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você tem muitas chances de ganhar, você ganha a partir de 3 acertos no Super 7. Bola azul, número 5. E agora passaremos ao sorteio da última coluna. Vamos ao sorteio do número correspondente à coluna número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. O que será que vem por aí? Boa sorte para você! Bola marrom, número 4. Aí no detalhe. Vamos conferir os números sorteados no concurso 224 do Super 7. Confira comigo. Coluna 1, 5. Coluna 2, 4. Coluna 3, 4. Coluna 4, número 2. Coluna 5, 1. Coluna 6, número 5. E coluna 7, número 4. Os auditores confirmam os números sorteados no Super 7? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio realizado, validado. Lembre-se, após a apuração, todos os resultados serão publicados. Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa, loterias.caixa.gov.br.